Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá no vídeo informativo do CCS Bank e a promoção para empresa mais 15 mil empresas né usou ganhou tá aqui vamos lá dar uma olhadinha ganhe dinheiro de volta Olá entre novembro e janeiro nossos clientes participaram da campanha usou ganhou que oferecia dinheiro de volta de acordo com os gastos do CCS Business né do cartão CCS Business agora que ela chegou ao fim vinhemos te contar os resultados foram beneficiados mais de 15 mil empresas foram devolvidos mais de 358 mil continue nos acompanhando e usando o cartão do seu negócio para participar das próximas campanhas e enquanto isso aproveite os benefícios do cartão CCS Business 40 dias para pagar sua fatura do cartão até 10 mil de crédito adicional no cartão com CDBs e cartão de crédito desconto exclusivo em marcas parceiras dos seis mais benefícios e para não perder nenhum benefício fique de olho nas nossas comunicações a tempo até mais time CCS Bank olha vocês bancos devolveu bastante dinheiro e o a conta de empresa né a conta de empresa de e-mail se vocês bancarretada vocês podem fazer que vale a pena demais quem tem a conta física também pode fazer a conta de empresa tá do banco c6 é só você dá início a segunda abertura da conta e você faz tranquilo e você pode comprar a máquina também por lá comprar alugar né também é interessantíssimo os bancos de seis tanto para pessoa física como para pessoa jurídica e-mail também é excelente façam que vocês não se arrepende tudo que você precisa tá lá gratuitamente para você usar e o mais interessante é um banco totalmente completo com atendimento também muito bom é isso aí o vídeo é informativo isso aqui foi o resultado né do usou ganhou e parabéns para o c6 e as pessoas né que tiveram esses benefícios de volta né é isso aí gente eu tenho parceria com as máquinas do PagS seguro a máquina Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G será sua Moderninha X também PagFone essas três são Android eu falo separado delas só pelo motivo do sistema operacional Android mas são sete máquinas que deixa o link tá e deixa o link aí do Mercado PagFone Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Obrigado a todos que compram as máquinas do meu perfil se inscreva no canal dê um likezinho embaixo do vídeo tem inscrever-se você vai lá e escreve quando passar o comercial vídeo comercial que você ajuda o canal e o banco C6 eu gosto muito também dessas promoções que o banco C6 faz é muito interessante como também na conta pessoa física ele troca seus pontos átomos por parcela por dinheiro lá na nas compras que você fez onde tem o ar você vai lá clica aí executa também a troca dos seus pontos é muito legal eu gosto demais de vocês vão com incrível tchau tchau um abraço